O IBGE divulgou uma pesquisa preocupante. Embora muitos municípios brasileiros tenham desenvolvido políticas para melhorar a acessibilidade dos deficientes físicos, muitas administrações ainda deixam o assunto em segundo plano. O levantamento revela que de 3.759 municípios pesquisados, 316 não possuem itens de acessibilidade nem pessoal treinado para atender aos deficientes. Convidamos a Dilce para apontar o que falta em Belo Horizonte quanto à acessibilidade. Há 30 anos, ela é cadeirante, conhece boa parte dos problemas para se locomover na capital. O primeiro que encontramos é este. Não há passagem suficiente para chegar ao outro lado da Avenida Brasil, no bairro Funcionários. A rampa está longe da faixa, então quando a gente vai atravessar a gente tem que pedir licença para o carro. Por várias vezes, ela teve que se arriscar em meio aos carros por falta de rampas adequadas. Quando chove, a água se acumula entre o passeio e a avenida. Tem um desnível aqui, que aí eu conto com ele, mas tem dia que está cheio d'água. Neste outro ponto, a Dilce já até caiu da cadeira de rodas. O carro avançou, porque ele está no sentido dele de trânsito, né? E eu tentei sair fora aí, aí a roda entrou no buraco. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, muitos prédios já foram adaptados, mas alguns ainda deixam a desejar. Neste, foi construída uma rampa de acesso ao primeiro pavimento. Mas chegar ao segundo andar é um desafio. Quantas peças de teatro que teve aqui no central, que eu não pude assistir por causa da adaptação. O Brasil precisa melhorar e muito quando o assunto é a inclusão social. Um levantamento, divulgado hoje pelo IBGE, mostra que pouco mais de 300 prefeituras oferecem serviços qualificados à pessoa com deficiência. Por outro lado, os municípios se esforçam mais para garantir a acessibilidade em lugares públicos como este, voltados para o esporte e o lazer. A dificuldade mesmo da história da cidade com a condição de outras cidades que não têm nem a informação técnica. Muitos projetos arquitetônicos hoje já incluem estruturas que facilitam a acessibilidade. O estádio do Independência em Belo Horizonte é um exemplo. Tem banheiros adaptados, elevadores exclusivos nas portarias e lugares demarcados nas arquibancadas. Tudo segue padrões internacionais de normas, de acessibilidade, de presença de público. Está bom, tá, mas nós queremos mais. É igual o nome fala, acessibilidade, você ter acesso. Eu ter acesso ao passeio, eu ter acesso à rua. Lógico, na faixa de pedestre, né? Não andando junto com o trânsito. A Prefeitura de Belo Horizonte informou por meio da Secretaria Municipal de Regulação Urbana que as diretrizes de acessibilidade do município estão de acordo com o Código de Posturas. A adequação dos projetos é exigida desde 2007 pela regulação urbana. Quanto ao exemplo de juiz de fora, a Prefeitura informou que pretende instalar um elevador no prédio mostrado na reportagem. Para isso, vai buscar verbas junto ao governo federal.